Oi, gente! Hoje é o nosso primeiro desafio em comemoração, não? 30 mil inscritos! 30 mil inscritos! E a gente gravou a live e perguntou pra vocês qual o desafio. E aí vocês mandaram bastantes desafios, gente. Vocês são muito maquiavélicos. Muitos maquiavélicos! Vocês não gostam de nós. E hoje, pro nosso primeiro desafio, a gente vai gravar o desafio do troca. Sim ou não? Troca ou não? Quem perder, a gente vai ligar. Vai passar um trote pra uma de vocês aí. A gente tem o telefone de vocês, a gente tem o grupo no WhatsApp, a gente tem tudo ali no esquema. E vamos passar um trote pra vocês. Então a gente vai passar um trote pra uma de vocês e vamos ver. Eu não sei ainda. Se eu perder, eu não sei que trote eu vou passar. Também não, mas eu vou passar alguma coisa bem legal. É, a gente vai vim lá. Eu vou começar. Ele vai virar ali, a gente tá colocando o fone. Então vira lá. Espera, deixa eu colocar a música aqui. Espera aí. Ai, ai, ai. Você trocaria o alecrim por uma colher de leite moça? Sim ou não? Não! Não! Até o Miguel foi no risado da minha cara, gente. Vamos lá, vamos lá. Uma colher de alecrim. Alecrim é bom ou é ruim? Alecrim, 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 dourado que nasceu. Eu nunca me sinto esse beado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu. E aí, é bom? Tem gosto do quê? Você não precisa engolir, pode guspir se você não aguentar. Já foi. Você trocaria uma paçoca por uma colher de tapioca? Sim ou não? Sim! Gostebido! Gostebido! Nossa! Tem que pegar o muco. O que eu tô fazendo já sei o que vai dar. Espera aí. Amor, se não fizer, não precisa engolir. Olha, o alecrim não desceu até agora, tá aí? Ah, tá muito cheio isso aí. Imagina! Pega um papel, se no caso você não conseguir, você gospe, tá? Vai pro banheiro, que eu não quero ver. Vai pro banheiro. Nossa, que dá ruim, gente. Muita como... Vira, vira. Você trocaria uma colher de azeite por uma mordida nessa cocada? Sim ou não? Sim! De novo? Você trocaria uma colher de azeite por uma mordida na cocada? Ah, sim! Ah, aleluia, gente! Você trocaria uma colher de mostarda por... Uma colher de leite ouça? Sim ou não? Sim! Sim! Uma de leite ouça? Ah, eu perguntei pra falar não, gente. Ah! Não! Agora é o último. Vai, vira. Espera aí. Vira, 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 vira. Você trocaria uma colher de margarina por uma caçocada? Não! 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 Vai logo! Eee, quer comer uma paçoca né? Depois de quase vomitar no copo Nossa, tá muito alto É, é lindo Você aceita trocar com uma colher de mostarda Uma colher de mostarda Sim Sim O que? O que você falou? Você aceita trocar uma colher de leque moço com uma colher de mostarda? Amor Ah não amor, um pouco, eu odeio mostarda Ah meu Deus, tapioca Dá qualquer Hummm Que gostoso Uma colher de mostarda Hummm Hummm Que delícia Pimenta essa porcaria Eu vou continuar comendo minha paçoca aqui Hummm 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 Sim Sim Tá bom Ok Nossa, eu não quero comer manteiga nunca Nunca Nossa Tô a manteiga Tô a manteiga, tô a manteiga, tô a manteiga, tô a manteiga, tô a bolachinha Hummm Tá dando isso pra mostrar Você vai ver se impossível Hummm Ah o creme direito ela gosta gente, nem valeu direito isso aqui Mas dá com gosto de mostarda É É É É Uma colher de leite moça Por um Leite de azeite Não Deu sorte Ok Deu sorte Deu de moça Nossa, tá tudo misturado Você comeu Um Dois Três Três Quatro Agora é o Grã final Você aceita Trocar A Perí E A A Façoca Precita Trocar O Alecrim Por uma Façoca SIM E agora pra que a gente vai ligar? Ela ganhou, gente. Gente, a gente decidiu ligar. Vamos ligar. Pra Williane, ela sempre tá ali comentando os nossos vídeos. Eu vou passar um troque bem assim, bem tenebroso pra ela. Tipo, ele vai falar que ele tá sendo procurado pela federal e tal. Pela federal, pela Lava Jato. Que ela precisa... Só que eu não sei se ela vai atender, porque lá deve ser de madrugada. É. Porque ela mora na Eslovênia, aí eu não sei. Ei! Que honra! Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Eu sei que aí é tarde, mas eu precisava falar com você meio urgente. Boa noite! Eu tô acordada! Eu não dormo a noite, gente! Ah, que bom! Que bom! Que bom, que bom! Viu? Vou dar uma perguntinha pra você. Aconteceu um probleminha aqui e eu tô sendo procurado pela federal. E eu preciso fugir daqui hoje, agora. Ficava a Vanessa com o Miguel e nós não véssemos nem fora do país. Podia estar indo pra aí, ficar unsia no seu caso aí. Quando vocês quiserem! Tá, tá. Então, assim, eu vou estar entrando na internet. Qual que é o aeroporto mais próximo daí seu? Ljubljana! Ljubljana! Tá, tá. Eu vou entrar na internet aqui e ver se eu consigo comprar passagem pra hoje. Pra hoje não vai dar mais por causa do horário, mas amanhã. E daí eu embarco pra ir, porque eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Já me mandaram mensagem, já, do escritório. Que a polícia já tá com busca e apreensão aqui na minha casa. Eu preciso sair daqui urgente, muito rápido. E nós não sabíamos pra onde ir. Aí eu falei assim, eu acho que ela não vai se incomodar de eu ficar uns dias na casa dela lá. É só uns dias, tá? É só até eu achar algum lugar pra eu ficar aí. Não pode vir que eu acoberto! Então tá, então tá. É que o negócio é meio sério mesmo. Eu posso brincar muito, né? Então é melhor vocês irem rápido mesmo. Então tá, então tá. Eu vou, eu vou só... Eu vou passar o nome direitinho de como você acha a cidade aqui. Vocês me avisam o voo que vocês vêm, o horário que vocês vêm. E daí eu vou buscar vocês no aeroporto. Então tá, deixa eu, eu vou separar tudo certinho aqui, preparar tudo certinho. E eu volto te ligar aí falando o horário tudo certinho que já chega aí. Tá, olha só. Então como vocês vão vir, não trazem muita coisa. Não, 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 não dá. Eu nem posso... Não dá pra comprar. Não, não, nem posso trazer, não posso levar nada. Eu tenho que sair o mais rápido possível, pegar uma mala aqui com pouca coisa e já ir, entendeu? Tá jóia, pode ver sim. Eu vou mandar direitinho aí pra vocês. Então tá bom. Então tá. Um beijão. Fica com Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Então tá bom. Vai sim, vai sim. Obrigado, beijo. Tchau. Brilhante. Ela caiu, gente. Ela caiu, gente. Ela caiu. Ela ficou séria. Que nem um patinho. Ela, ela só é tipo, ela tá todo animada, uuuuh. De repente, ela ficou quieta. Ela ficou quieta, gente. Eu, eu achei que ela ia desligar. Eu achei que ela ia desligar, gente. Agora vou ligar pra ela e vou falar pra ela que ela caiu na pegadinha do malandro! Vou fazer iê-iê! Iê-iê! Pegadinha do malandro! Pegadinha de um troce que nós estamos fazendo num vídeo! Diga oi! Eu me assustava, mas o que eu posso fazer? Menina do céu, se tivesse o marido sendo procurado na vida! É que nós pensamos assim, vamos falar com alguém de fora do país, porque até esse negócio da lava-jato mesmo estourando, vai ser a melhor desculpa, vai ser o... Ih, você caiu! Não, mas vai ter que chato! Olha, nós ligamos pra você, porque nós gostamos muito de você! Você, assim, é uma das seguidoras da Vanessa mais animada e mais... Nossa, mais introvertida que a gente conhece! Então... É mais doido! É mais doido! Nós vamos finalizar o vídeo e depois nós vamos se ligar! Tá, já! Tá bom? Beijo! Beijo! Tchau! 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 Gente, ela caiu! Ela caiu, gente! Que nem um patinho na lagoa! Gente, ela é muito louca! Se fosse eu, eu teria desligado! Sério? Eu teria desligado? Não, o máximo que eu ia conseguir nem chegar lá, não tem ninguém esperando nós! Bom, gente, então é isso! Fiquem ligadinhos que amanhã... Tem mais um! Tem um... Na verdade são sete desafios, então... Tem mais? Fiquem ligadinhos aí que amanhã tem outro desafio e outro, e outro, e outro, e outro! E... Um beijo! Todo final de desafio a gente vai fazer meio que um... Uma coisa bem louca! Uma trollagem aí que vocês mandaram pra gente! Então é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Eu quero agradecer pelos 30 mil, né amor? 30 mil! Então é isso, gente! Um beijo! E até amanhã! Tchau!